Música Eu moro aqui no Natal Eu moro aqui no Natal E gosto das praias Porque o coral do Natal são muito lindo, maravilhosos Belas praias limpas, né? Também o corpo do Reis Maga, muito turístico O Parque da Cidade, o Parque das Duças Todas as pessoas se frequentam pra turística, né? São bonitas Tem a Vinha Costeira também Tem os hotéis, os belos hotéis de Natal, né? Ali na Ribeira é muito frequentado Tem belas apresentações Inclusive a minha filha faz parte de uma peça Serrato de achoeiro Serrato de achoeiro Serrato de achoeiro Funciona toda semana Sim Tem um artesanato ali na frente Tem um artesanato Que é muito frequentado também pelos políticos Com as coisas belas Naturais aqui no Natal Feito pelas pessoas aqui mesmo Que eu dou valor também, com cura, né? Sim A Praia do Ponta Negra Que ela também é muito bonita Frequentada bastante pelos políticos A Peda do Rosário, né? Que é bastante coisa É... Acho que a Praia do Litoral Novo também São bem frequentadas e... E a Estradora são limpas, pré-limpas, bem conservadas, né? E a primeira vez A primeira vez A segunda vez Estou bem feita A segunda vez Estou bem feita Isso é nada Legenda Adriana Zanotto